Olá pessoal, eu sou Marta Gerard. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações, deixe seu like e comente. Então, estou aqui no colégio Barão do Rio Branco, depois de mais de 20 anos longe das salas de aula, resolvi estudar. Ontem foi o primeiro dia, achei fantástico, encostei. É um curso técnico, é técnico em segurança do trabalho, é um ano e meio e parece bem interessante. Vai ser bem puxado para mim, que eu trabalho até às seis da tarde, já de sair de lá e já venho para cá, mas é pertinho, né, o trajeto. Estamos aí para mais um desafio e vai ser bem desafio para mim mesma, né, que é muito tempo longe, mas nunca é tarde para começar a fazer alguma coisa nova, né. E vamos lá, ver o que vai dar e eu vou contando para vocês aos poucos o que está acontecendo na sala de aula, qual é a minha expectativa, né. E vamos colocar Deus na frente, pedir sabedoria e tudo vai dar certo. Beijos, até o próximo vídeo.